A partir de domingo, dia 15, até terça-feira, dia 17, isso aqui vai estar lotado de gente. É quando acontece o vestibular da Uefes, a Universidade Estadual de Feira de Santana. 11.588 candidatos disputam as 865 vagas dos 24 cursos oferecidos pela instituição nesta edição. Três deles, Direito, Odontologia e Engenharia Civil, disputam o ranking dos mais concorridos. Por aqui está tudo pronto, mas e os estudantes, será que estão preparados para as provas? Frances vai fazer vestibular para Direito. Ela quer ser promotora. Não quero ser advogada, quero promotora ou delegada, é minha meta. Direito é uma faculdade que é mais fácil de você achar um trabalho, uma carreira boa, um futuro melhor. A coordenadora do curso de Direito, professora Marília Lomanto, diz que este é um bom caminho a seguir, mas que ainda há muitas outras opções. Além das carreiras mais conhecidas, como a de advogado, promotor e juiz, tem diversas outras. Eles podem ser advogados, eles têm que se submeter ao exame de ordem, eles podem ser promotores de justiça, podem ser juízes, delegados de polícia, delegado federal, auditor fiscal, assessoria jurídica, assessoria parlamentar, enfim, há toda uma gama de oferta que exige necessariamente a formação de bacharelado em Direito. Eu creio que isso é um fator que atrai bastante os alunos, as pessoas da comunidade, os jovens para virem, ou não, para as pessoas para virem procurar o direito especificamente e principalmente dentro dessa universidade. Mas, até se formar, Francis vai enfrentar uma forte concorrência. A disputa por uma das 40 vagas do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana é grande. Neste processo seletivo, o curso de Direito é o de maior concorrência, com média de 48,47 candidatos por vaga. A concorrência também é grande para quem vai tentar o vestibular de odontologia. 42,5 candidatos disputam uma vaga. E Engenharia Civil, com 39,25 candidatos por vaga. Igor Vinícius é um dos candidatos na disputa por uma vaga do curso de Engenharia Civil. Eu estudo pela manhã, o dia todo, e à tarde até, normalmente, seis horas da tarde. Estuda sozinho ou em grupo? Geralmente sozinho. Você acha que é bom ou pode, se você estivesse com a turma, seria melhor? Talvez com a turma seria melhor. Depende muito do momento em que você está estudando. Por exemplo, um assunto que eu entendo melhor, então, eu não tenho tanta dificuldade, mas, por exemplo, uma coisa que eu não entendo muito bem com a turma é melhor, porque se eu tiver alguma dúvida, eu posso tirar com as pessoas. Para quem aposta na carreira de Engenheiro Civil, uma boa notícia. A procura por esses profissionais cresce a cada dia no mercado de trabalho. A Engenharia Civil tornou-se a votar ao status quo de profissão, porque ela nunca deveria ter saído. O que está acontecendo? Por causa dos déficits, nós temos déficits habitacionais, déficits de saneamento, temos déficits de tecnologias também construtivas, temos vários déficits na área de tecnologia. E um dos principais profissionais que são responsáveis para, vamos assim, minimizar, para atender essa demanda, é o profissional de Engenharia Civil. E hoje, principalmente, o Engenheiro Civil. Por isso, os jovens, cada vez mais, estão percebendo isso, está passando na mídia, que a Engenharia Civil, hoje, se torna, está retornando a ser um curso promissor. Outro atrativo para a procura do curso é o salário. Também é uma área que eu gosto de matemática, física, e também porque sempre está disponível no mercado. Você acha que vai ser fácil encontrar emprego? É, eu acho que sim, porque é uma das que, dizem que até 2016 é uma das áreas que vai surgir emprego, então, eu já estou pensando em andar aqui até para frente também. Fazer parte da Uefes também é outro diferencial para quem aposta em uma carreira de sucesso. É uma universidade que conquista cada vez mais espaço no mundo acadêmico, que tem cada vez mais reconhecimento, socialmente referenciada, tem uma articulação muito grande com os movimentos sociais, e está se impondo como um centro de referência, um centro de estudo, um centro que cuida da transformação social. Então, tem todo um contexto acadêmico, tem todo um contexto do próprio curso, e principalmente da proposta da Universidade Estadual de Feira de Santana. E é muito bom para a gente ver esse paciente do álbum. A universidade, ela já tem tradição na sua formação. Na época, até que a própria engenharia não era, ninguém que tinha interesse, a gente tinha essa qualidade de formação. Não é à toa que os profissionais formados aqui estão assumindo posições de destaque nas suas empresas, em órgãos públicos, e também na sociedade. Então, é uma formação que eu digo, além da formação técnica, de ter uma formação humanística, uma formação voltada também para o meio ambiente, uma formação que faz com que o aluno também busque a sua própria formação, ter uma formação continuada desse processo. Os cursos menos concorridos são de licenciatura e bacharelado em Física, Letras com Francês e Matemática. Independente da concorrência, na maioria dos cursos, é preciso ter disciplina e estudar bastante. É o que está fazendo boa parte desses estudantes aqui na Biblioteca Municipal. Pessoas como Thaisa Carvalho, que vai prestar vestibular para a enfermagem. Ela não perde tempo e aproveita também os últimos momentos antes da prova para estudar aqui. Estudo de manhã à tarde aqui no cursinho, descanso num período de 6 a 7 horas e volto a estudar de noite para revisar os assuntos já dados durante o dia. Na verdade, meu foco principal é medicina. Agora é mais para ter uma base de como estou indo e espero passar, né? É sempre bom. A UF é um sonho de consumo, né? É uma instituição bem renomada hoje em dia, então agora é passar, estudar para passar. Intensificar os estudos também tem sido a ordem para essa turma do programa Universidade para Todos aqui no Colégio Polivalente. Tamiles vai concorrer a uma das vagas do curso de Biologia e sabe que não dá para descuidar. Eu tenho estudado bastante, fazendo uma carga horária para deixar tudo certinho, assim, para eu conseguir passar agora porque eu sei que é difícil, mas com esforço eu posso conseguir. E para todos os estudantes que se preparam para as provas, é bom ficar atentos para as dicas dos professores. A minha dica crucial é que eles descansem bastante. Não deixem nada para cima da hora, para a última hora. O que tiver que revisar, o que tiver que estudar, estude durante toda essa semana. E durmam bem, né? Um dia antes. Não estudem. Não estudem em cima da hora, porque nunca dá certo. O cansaço sempre atrapalha no momento que você vai fazer a prova. Você tem que estar bem relaxado, tem que estar bem alimentado. Leve sua água, beba bastante água, porque é isso que vai ajudar. Aqueles conhecimentos que você já tinha, é que vai vir à tona no momento que você estiver mais descansado. Você tem que procurar, numa prova de vestibular, procurar fazer as questões que você mais sabe, dos assuntos mais fáceis. Eu, às vezes, digo para vocês, olha, pula essa questão, porque ela é de um assunto mais complicado. E você pode deixar para fazer essa questão no final. Então, você tem que fazer aquilo que você mais tem confiança em si mesmo.